Bom dia, Brasil! Os mercados globais entram em junho rondando as máximas históricas, os recordes amparados pelos PMAs que vieram mais fortes na zona do euro e na China, mostrando que a produção industrial por lá está acelerando mais forte do que a gente achava. Sem contar que o PIB da Índia também veio acima do esperado, foi anunciado 1,6% expandiu o PIB da Índia quando o esperado era 1% e isso também é um propulsor para os mercados essa manhã. Levanta que tem cheiro de touro de ouro no ar! O petróleo, referência para a Petrobras, o Brent está saltando 2% agora e está operando acima dos 70 dólares na perspectiva de um verão mais quente e agitado. Lá na América, o maior consumidor de petróleo do mundo, o final de semana prolongado pelo feriado de ontem, gostou, deu uma amostra para os investidores, o verão como vai ser quente lá nos Estados Unidos, está todo mundo indo para a rua, ninguém mais aguenta ficar em casa, o mundo está reabrindo o Brasil. Sem contar que vai ter a reunião da OPEP daqui a pouco para decidir sobre a produção de julho e as fontes da Reuters, do serviço da Reuters, dizem que o cartel vai aumentar a produção de petróleo como combinado, só 840 mil barris por dia e isso não é o suficiente para abastecer uma América que tem sede de rua, tem sede de viagem. Vem com as bolsas, lá nos Estados Unidos o Dow Jones está subindo 0,5%, o S&P também sobe 0,45%, a Nasdaq também sobe 0,4%, agora a Europa está subindo mais, está subindo 1,20%. O dólar, o índice do dólar, o DXY está cravado no 0,0%, é claro, não tem nenhuma versão a risco em lugar nenhum. E digo mais, o minério de ferro disparou essa madrugada lá na China, mais do quase 6%, vai, Torinho! Levanta que tem cheiro de trinca de touro de ouro no ar! Eu sou Pablo, bons negócios! Vai, Torinho! Vai, Torinho!